O sítio arqueológico mais antigo do mundo é o sítio arqueológico de Oduvay Gord, na Tanzânia. O sítio foi descoberto em 1911 e desde então revelou uma rica coleção de fósseis e artefatos que datam de até 1,9 milhões de anos atrás. Os fósseis encontrados no sítio incluem alguns dos primeiros hominídeos já encontrados, como o Ostoelopis, a Casboisei e o Romon Abilis. Os artefatos encontrados no sítio incluem ferramentas de pedra, ossos e conchas. O sítio arqueológico de Oduvay Gord é um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo e fornece uma visão valiosa sobre a origem e evolução dos humanos. Aqui estão alguns dos achados mais importantes do sítio arqueológico de Oduvay Gord. Os fósseis do Ostoelopis, a Casboisei, um hominídeo, que viveu há cerca de 1,9 milhões de anos atrás. Os fósseis do Romo Abilis, um hominídeo, que viveu há cerca de 1,9 milhões de anos atrás.